Foi o placar final. Ainda pelo Paranaense em Toledo, Toledo empatou com Curitiba. O primeiro gol foi de Osório, Toledo 1 a 0. Edson emendou e o primeiro empatou o jogo para o Curitiba. 1 a 1, Toledo e Curitiba. O Toledo se invocou, foi à frente. Paulo Gaúcho bateu uma falta em jogada ensaiada e fez. Toledo 2 a 1. Suemar cobrou falta. Lela escolou de cabeça empatando para o Curitiba. Placar final, Toledo 2. O que foi? O Curitiba добавia.